Fala galerinha, beleza? Alex Game na área. Aí galera, baú da coroa, missões. Olha as missões como que estão. Baú lendário, vou abri-lo. Primeiro vou abrir o baú da coroa e vamos ver o que vai vir de lendário pra gente aí. Há muito tempo tô tentando abrir esse baú, sei que vários amigos meus também conseguiram ele. É difícil juntar esses 400 que precisa aí pra poder abrir, mas juntamos depois de muita luta. Opa, esses bárbaros são bons. Um dragãozinho bebê. Nada muito bom, né? Dá uma olhada aqui. Nada muito surreal, normal. Só que agora é a hora. Agora é a hora do baú lendário. Que cartas você acha que virão, galera? Chutem, dêem suas dicas aí. Que cartas virão no próximo vídeo? Estaremos aqui. Brincadeira. Vamos abrir agora o baú lendário. Vamos ver que cartas aqui, vem aqui, 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 aqui. Nossa, moleque,長a, mega-cavaleiro. Meu Deus, cara, eu tô feliz pra caralho. Eu não acredito que alguém é o mega-cavaleiro. Olha que estouro, galera do céu, meu. Cara, minha mulher tá no banho. Vou ter que mostrar pra minha mulher que eu ganhei o mega-cavaleiro. Galera, sigam seus sonhos e lutem em frente que vocês podem chegar lá. Que vídeo épico, hein? Valeu, galerinha. Vou testar o meu novo Mega Cavaleiro agora. Um abraço do Alex Gamer aqui. Super feliz da vida hoje. Beijão, Mega Cavaleiro. Fui.